E bora falar mais uma vez de Pinguim. O sétimo episódio chegou no domingo passado e temos aí um episódio que mostra um pouquinho do passado do Pinguim e também a questão da Sofia e como ela tá lidando com a questão de ser parecida com o pai, ainda e seus comportamentos. O episódio começa com o Pinguim, né, encontrando sua casa arrombada ali pela Sofia e os Mauroni, né, chega lá e encontra Vicky ali deitado no chão, infelizmente caído, e pede pra ele correr atrás das outras gangues e trazer um exército pra ele. E claro, os Mauroni encontram ele, né, o velho lá, bate o tanto nele e leva ele, né, pra aquele esconderijo e pede pra ele mostrar o esconderijo onde ele tá, as drogas lá, e eles vão lá pro aquele subsolo. E junto a isso nós temos um pouquinho da história, né, do Pinguim, quando era na infância com os irmãos dele e a mãe dele. E, cara, a série é fantástica porque ela demonstra que um vilão, não é um vilão, porque a sociedade fez o vilão, porque a sociedade é ruim, por isso ele falou. Não, ele é ruim, porque ele é ruim mesmo. Esse tipo de vilão é fantástico. Um exemplo disso também, que é parecido com o Pinguim, é o vilão de Guardiões da Galáxia 3. Esqueci o nome dele agora, mas ele é um vilão, não porque a sociedade fez assim, ou porque ele sofreu muito na infância, ou sofreu muito na vida, e vou me tornar vilão porque a vida não é justa. Não, ele é ruim porque ele é ruim. Simples assim. Ele, quando criança, spoilers aqui pra quem não viu o episódio, né, saiu ontem, né, domingo, mais spoilers aqui que eu vou falar agora. O filho, ou, né, o Pinguim, matou os próprios irmãos. Basicamente, né, ou deixou de salvar, podemos dizer assim. Mas ele matou. Ele prendeu os irmãos dele lá, quando ele estava no subsolo lá, naquelas linhas de trem. Prenderam ele. Infelizmente, como ele estava na chuva, inundou ali a questão do subsolo ali com eles, e prendeu. Eles fecharam ele lá numa porta lá, numa escotilha. Fechou, não tinha como abrir por dentro, e infelizmente ele deixou ele pra eles morrer. Deixou pra morrer. Ele ficou com a mãe dele, porque ele sentia ciúmes, né, porque, infelizmente, ele com a sua perninha ali, bagunçada ali, infelizmente, tendo uma dificuldade de poder ser parecido com seus irmãos, e, talvez, tendo o amor, na visão dele, né, o amor dos irmãos era maior pela mãe. Então, ele tinha um ciúmes inacreditável pelos seus irmãos. E ele volta pra casa como se nada tivesse acontecido e fala pra mãe que os irmãos dele foram pro cinema. E ela aceita, né, tranquilamente. E, dessa forma, ela perde os dois filhos dela. E o Oz, na minha visão, pelo menos na série, eu não vi mostrando, não tenho nenhum arrependimento por isso. Quando pequeno, talvez demonstre arrependimento quando adulto, não sei, eu acho que não vi muito isso. Mas ele, quando criança, não vi nenhum arrependimento na cara dele, demonstrando pela perda dos irmãos. Não tem nenhum arrependimento. Então, ele é ruim desde que nasceu. Ele é ruim desde criança. Então, isso é bom num vilão. Um vilão que é mau por ser mau. Ele não é um herói. Ele não é um anti-herói. Ele é vilão. Pinguim é vilão. E isso, a série tá demonstrando isso. Ele é vilão por ser vilão. Não tem nada de mundo injusto. Não tem nada de... A vida não é fácil. Ele é vilão e ponto. E quando ele tá com os Maroni ali no subsolo, nas drogas, que o Maroni diz que vai comandar agora tudo ali, eles conseguem escapar e vai ter uma briga entre o Maroni e o Pinguim. Cara, muito engraçada essa briga. Porque durante a briga ali entre o Maroni e o Oz, o Maroni tem um ataque do coração. Infelizmente, ele tem um ataque cardíaco e cai no chão e morre. E o Pinguim queria uma briga. O Pinguim queria ter essa rixa ali, essa briga entre ele e o Maroni. Porque ele queria demonstrar que ele consegue vencer. Ele queria superar. Só que, infelizmente, tem um ataque cardíaco. E digo infelizmente, não porque é bom pro Pinguim, claro. Matou. Mas, infelizmente, na mente do Oz, ele queria superar. Ele queria demonstrar que ele consegue vencer. E é que ele venceu por sorte. Podemos dizer assim. Na cabeça dele, teve sorte que o Maroni tenha um ataque cardíaco. Senão ele ia perder. Porque, antes dele ter um ataque cardíaco, o Maroni tava dando cacete nele. Ele tava ali embaixo e ele tava socando ele. Aí, no nada, ele para. Aí, o Pinguim olha assim. Vem. Pode vir. Vamos brigar. Só que não. O cara tá lá todo se contorcendo e caindo no chão. E o Pinguim olha aqui. O Oz, né? Olha aqui e ele fala. Não, peraí, peraí. Não, não vai morrer, não. A gente tem que brigar, entendeu? Não, eu não quero... Eu não ganho por sorte. Eu derrotei você. Tanto que, nessa cena, ele pega ele e fala. Olha, eu derrotei você. Se ligue nisso. Eu derrotei você. Eu quero que você saiba disso. Entende? Ele precisa que as pessoas saibam que ele venceu elas. Ele tem a questão do ego, né? Tanto que a série mostra isso por completo. Que o ego do Pinguim do Oz ali é muito ferido. As pessoas não podem zombar dele. Não podem dizer que ele é muito fraco ou que ele não consegue. O ego dele é muito forte. Então, aqui ele precisa falar, transmitir para o Maroni que ele venceu. Ele ganhou. Agora, temos também a Sofia Gigante aqui. Que foi visitar a criança que ela salvou da família dela no orfanato. Percebe que ela estava agindo igual aos pais dela. Estava agindo igual a um falcone. Tanto que, nos últimos episódios, né? Quando ela se tornou chefe da família. Ela mudou o nome. Sofia Gigante. Mas disse que agiria diferente. Só que, infelizmente, ela continuava agindo da mesma forma. Tanto que, quando ela sequestrou a mãe do Oz. A mãe dele fala para ela. Não existe essa mudança. Não existe mudar de nome. Mudar o comportamento. Só que mudou de nome. Você continua a mesma. E tudo a mesma coisa. Toda a família é igual. E ela escuta isso da mãe do Oz. E se confirma também quando ela olha para a criança. E vê que ela está com os braços cortados. E percebe que ela está agindo da mesma forma. E a criança está se tornando o que ela era. Está passando pelo que ela passou. Sendo internada. Sendo presa. Pelo menos. Os cortes também. Lembrou também dos cortes da mãe dela. E dos cortes que ela tem também no corpo dela. Então, ela percebeu nesse momento que. Putz, eu estou agindo igual ao meu pai. Estou agindo igual ao Falcone. E isso dá um piripaque nela, pelo menos. Que ela fica. Não acredito que eu estou agindo dessa mesma forma. Não posso. Eu disse que agi diferente. Mas estou agindo da mesma forma. Então, agora ela muda. Ela muda. E a droga não é mais importante para ela. Tanto que o médico pergunta para ela. O que você quer? Qual o seu desejo? E ela fala. Eu quero que o Oz sofra. Quero que ele perca tudo. E ela vai lá e joga uma bomba. No esconderijo do Oz. Joga uma bomba ali. Nas drogas. E explode tudo. E depois dessa explosão. O Oz é sequestrado pela Sofia Gigante. E assim termina o sétimo episódio. E cara, que episódio fantástico. Que episódio muito bem escrito. Toda temporada é muito bem escrita. Cada episódio tem ali a sua história. E é muito bem fechada. E nesse episódio, como foi falado. Eu foco muito mais em relação à história do Pinguim. Quando criança. E em relação aos seus irmãos. E também na Sofia Gigante. Como ela está se comportando ali. E mudando agora. Seu jeito de pensar. Agora uma pergunta que está todo mundo se fazendo. E esse detalhe está pegando no pé. Nessa série. Porque infelizmente. Ao ponto que chegou. Está parecendo que precisa ser mencionado. E precisa ser falado. Onde está Batman? Onde está Bruce Wayne? Onde está o morcego de Gotham? Que cuida da cidade? Porque tudo bem ele não aparecer na série. Por mim, tudo bem. Muita gente não gosta. Mas por mim, tudo bem não aparecer. Agora. Muitas pessoas estão falando. Reclamando. É que ele não é nem mencionado. E o filme demonstra isso. O filme do Batman. Eu não curti muito mais. Ele demonstra isso. Ele fala. Que por mais que ele não consiga estar em todos os lugares. Mas ele é todos os lugares. Porque ele é escuridão. Onde estiver o escuro. Ali ele pode estar. Então os criminosos. Os vilões. Sentem um medo. Não do Batman. Mas do escuro. Talvez o Batman esteja ali. Então eu vou tomar cuidado. O que muita gente está falando. É que nem os tapangas. Se importam muito com o Batman. O pinguim. O pinguim não mencionou o Batman. Talvez não tenha medo do Batman. Ele teve um contato com o Batman. diretamente no filme do Batman lá em 2022. Mas essa série. Parece que nem existe. O Batman. E está tendo tudo isso acontecendo. Toda essa briga de família. Pessoas morrendo. Famílias de máfias gigantescas de Gotha. Que o Batman certeza que conhece. Morrendo. E se acabando. Uma explosão acontecendo. Num bairro da cidade. Cadê o Batman? Entendeu? Então. Pelo menos no próximo episódio. Oito. Muita gente está pedindo que. O Batman seja pelo menos mencionado. Falado. Comentado. Cadê o Batman? Onde está ele? Toda essa confusão acontecendo na cidade. Então. Esse pequeno detalhe. Para mim não é um problema. Mas muita gente está falando. Então é bom comentar aqui. Esse episódio. Que muita gente fala que. Cadê o Batman nessa série? Está todo mundo morrendo. Todo mundo se explodindo. Todo mundo brigando. Duas famílias se acabando. A família Falcone sendo destruída. A Sofia gigante ali. Se acabando. Ele perdendo tudo. O pinguim também matando os Maroni. Cadê o Batman? Nessa situação. Tem as drogas no subsolo. E o Batman utiliza também. O subsolo também. Entre os seus afazeres ali. Com o Batman e Bruce Wayne. E não está vendo isso? Então. Esse detalhe. Que pode incomodar muita gente. Que eu sei que está incomodando. Muita gente está falando sobre isso. Eu não me incomodo. Mas é uma coisa que precisa ser falado. Porque ele tem que ser pelo menos mencionado. O Batman ali. Que está ali. Nos seus dois anos. Pelo menos no filme. Foi dois anos de atividade. E essa série. Vai terminar dando um gancho para o Batman 2. Como foi falado. Então. Tem que ter pelo menos alguma coisa ali. Que menciona o Batman. Um capanga. Algum vilão ali para mencionar. Mas. Até aí tudo bem. Vamos esperar no próximo episódio. Que talvez ele seja mencionado. Uma participação especial. Eu acho que não. Mas pode ser que tenha. Então vamos esperar para ver. Mas se vocês gostaram do episódio 7. Comente aí no canal. Se você acha que curtiu o vídeo. E me seguir aqui. Não. Obrigado.